Tudo o que está em cima é maior do que está em baixo. Vamos fazer as subtrações. 13 menos 7 é igual a 6. E agora, 9 menos 6 é igual a 3. E 6 menos nada é 6. Por isso, 703 menos 67 são 636. Vamos recapitular. Eu pedi emprestado 100, dei 90 às dezenas e 10 às unidades. Vou-vos mostrar agora uma maneira mais mecânica de fazer o processo que acabamos de aprender. Vamos resolver o mesmo problema. Então, são 703 menos 67. Começamos a olhar para os números do 603. São todos maiores do que os números em baixo? Não, não são. 7 é maior do que 3. E o 6 também é maior que o 0. Então, focamos-nos primeiro no 3 e pensamos. Podemos pedir emprestado 10 às dezenas? Não, não podemos, porque lá está um zero. Então, olhamos para os dois números à esquerda do 3 e pensamos. Mas será que posso pedir emprestado ao 70? É bom relembrar que estes 70 são realmente 700. Mas, por agora, para o nosso raciocínio mais mecânico, não é preciso pensar nisso. Vamos só pedir 10 emprestados. Então, 70 vai-se tornar em 69. Tiramos 1 ao 70, mas esse 1, na realidade, são 10. Então, vamos emprestar esse 10 ao 3. E o 3 se transforma em 13. E agora, estas são as novas colunas em que todos os números de cima são maiores do que os de baixo. Então, 13 menos 7 são 6. 9 menos 6 são 3. E baixamos o 6. Vamos agora fazer ainda de outra forma, com o mesmo exemplo. 703 menos 67. É sempre bom termos várias estratégias para resolver um problema. Então, desta vez, em vez de olharmos imediatamente para as unidades, vamos olhar para o número mais à esquerda. O 7 é maior do que nada, portanto, não há nenhum problema lá. E o 0 é menor do que 6, então, ali temos um problema. Então, sabemos que vamos ter de pedir emprestado. Então, pedimos emprestado 1 ao 7. Então, a este 700, vamos pedir 100. Ficam 600, que é este 6. E, no lugar das dezenas, vamos ficar com 10. 10, que, na realidade, são 100, porque são 10 dezenas. Vamos clarificar esta situação. Então, este 0 é que responde às dezenas. E este 1 corresponde a uma centena. E pronto, de repente, já temos que 10 é maior que 6, portanto, não há nenhum problema ali. Mas, agora, olhamos para o 3 e reparamos que o 3 também é menor do que 7. Então, vamos ter um problema. Então, o 3 vai ter de voltar a pedir emprestado. Mas, agora, já podemos pedir emprestado ao 10. Então, 10 menos 1 são 9. E esse 1 podemos emprestá-lo ao 3. Se vai transformar num 13. E lembrem-se que tiramos o 1 das dezenas. E esse 1 das dezenas vale, na realidade, 10 unidades. Portanto, agora, todos os números em cima são maiores do que os números em baixo. Então, podemos começar a subtrair. 13 menos 7 são 6. 9 menos 6 são 3. 6 menos 0 é 6. 636. Então, vamos fazer mais alguns exercícios com este empréstimo. Por exemplo, 953 menos 754. E vamos resolver esta subtração de todas as maneiras que aprendemos hoje. Então, a primeira coisa que falamos foi, começamos pelas unidades e verificamos se o 3 é maior que o 4. Como não é, vamos ter que pedir emprestado ao 5. Vou voltar a repetir. Vamos ter que pedir emprestado ao 5, porque o 3 é menor do que o 4, que está aí embaixo. Então, este 5 vai se transformar num 4, porque tiramos 1. E vamos dá-lo ao 3. Então, o 3 vai tornar-se num 13. Lembre-se que, se tirarmos 1 das dezenas, estamos, na realidade, a tirar 10 unidades. E adicionamos essas 10 unidades ao 3. Portanto, ficamos com 13. Agora, 13 menos 4 já é possível. Mas, nas dezenas, temos um problema, porque 4 é menor do que 5. Por isso, o 4 vai ter que pedir emprestado ao 9. Tiramos 1 das centenas. Ficamos com 8 nas centenas. E vamos dar essa centena ao 4. Ficamos, assim, com 14 dezenas. Vou voltar a explicar. Tínhamos um 4 nas dezenas, que era menor do que 5, que está aí embaixo. Então, tivemos que pedir emprestado uma centena ao 9, que está à esquerda. Então, ficamos com 8 centenas na posição das centenas. E a centena que pedimos emprestado ficou à beira do 4, como 10 dezenas. Tornando-se num 14 dezenas. E essas 14 dezenas já são maiores do que as 5 dezenas que estão aí embaixo. Mas, agora, temos todos os problemas resolvidos. 13 menos 4 é 9. 14 menos 5 são 9. E 8 menos 7 são 1. Então, 953 menos 754 é igual a 199. Agora, vamos fazer da esquerda para a direita. 953 menos 754, desta vez, o 9 é definitivamente maior que o 7. Estamos bem nas centenas. E agora, nas dezenas, o 5 é pelo menos igual ao 5 que está aí embaixo. Mas, por fim, o 3 é menor que o 4. Mas, se o 3 pedir emprestado ao 5, então o 5 transforma-se num 4 e depois já tem que pedir também emprestado ao 9. Então, ou fazemos da mesma maneira que fizemos à nossa esquerda, no último exercício, ou tentamos uma estratégia diferente. Essa estratégia consiste em perceber que 953 é maior que 754, que o nosso 9 centenas é maior que o 7 centenas. E só precisamos tornar o nosso 53 maior que o 54 que está em baixo. E como o 53 não é maior que o 54, vamos pedir emprestado e adicionar ao 53. Então, o 9 transforma-se num 8 e pegamos no 100 que tiramos e vamos adicioná-los ao 53. Agora, ficamos com 15 nas dezenas e o 8 das centenas já é maior que o 7 que está nas centenas em baixo. O 15 já é maior do que o 5 que está nas dezenas em baixo. Mas o 3 continua menor do que o 4 que está nas unidades em baixo. Então, o que é que podemos fazer é pedir emprestado ao 15 e adicionar ao 3. Então, o 15 vai-se tornar num 14 e o 3 vai-se tornar num 13. E agora, todos os nossos números de cima são maiores do que os números em baixo. O 8 é maior que o 7, o 14 é maior que o 5 e o 3 é maior que o 4. Então, já podemos subtrair. 13 menos 4 são 9, 14 menos 5 são 9 e 8 menos 7 é 1. Mais uma vez, 953 menos 754 é igual a 199. Estes dois exercícios que vimos de subtração são os mais difíceis que existem na subtração. Às vezes sabemos que temos de pedir emprestado, outras vezes não sabemos que temos de pedir emprestado e só vamos descobrir mais tarde. Mas, só uma vez que te confundires, deves voltar sempre atrás e perceber esta noção de reagrupar os números. Se estes números forem muito pequenos, deixem-me tirar uma centena ao 7 e vamos emprestar essa centena às dezenas e às unidades. Neste caso, pedimos emprestado 100 e instruímos 90 para as dezenas e 10 para as unidades. Vamos continuar a trabalhar a subtração no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.